Ela é uma das atrizes mais relevantes da TV, sendo destaque nas novelas desde os anos 70. Por isso, nesse vídeo você vai conhecer a história de vida e a carreira da atriz Suzana Vieira. Ela que esbanja força de vontade e alegria, mesmo com uma séria doença. Mas antes, deixa o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá! Sônia Maria Vieira Gonçalves, mais conhecida como Suzana Vieira, nasceu em São Paulo. Por conta do trabalho dos pais, Suzana viveu em vários países durante sua infância e adolescência. Nos anos 50, estudou balé em Buenos Aires, se apresentando diversas vezes no Teatro Colom. Foi ainda através da dança que, no início da década de 60, foi contratada pela TV Tupi, aparecendo em vários programas como bailarina. Em 62, logo depois de se formar em arte, deu início a sua carreira de atriz na TV, fazendo vários folhetins na emissora. No ano de 66, fez vários trabalhos na TV Excélsior, como Almas de Pedra e A Pequena Karen, onde viveu sua primeira protagonista. A partir do ano seguinte, fez uma série de produções entre a Rede Tupi, Excélsior e a Record. Na década de 70, Suzana foi para a Rede Globo, estreando no folhetim Pigmalião 70. Depois disso, veio a fazer vários trabalhos na emissora, como O Boff e O Espigão. Em 76, Suzana deu ouvido a sua primeira protagonista na Globo, interpretando Eunice Mota, a Nice de Anjo Mau. Em seguida, Suzana ainda atuou em Duas Vidas, e veio a se destacar no papel de Marina Stinn em A Sucessora, folhetim que virou sucesso no exterior, passando em mais de 50 países. Posteriormente, Suzana trabalhou em mais duas novelas na Globo, e também no folhetim Os Gigantes. Em 81, pousou nua para a extinta revista Status Plus, atuando no mesmo ano na novela Baila Comigo. Depois, atuou na minissérie Quem Ama Não Mata, participou de Elas por Elas, ainda fez uma novela no México, e logo na sequência fez parte do elenco de Partido Alto. Pousou nua para Playboy em 85, e continuou tendo relevância nas novelas, atuando em Tititi, Cambalacho e Bambolê. Em 89, teve o papel de Gilda Pompeu em O Salvador da Pátria. Se você destruir a nossa família, eu destruo você, Tevero! Eu vou à polícia e te denuncio. Eu digo que foi você que mandou matar o Jucapirama! Ainda em 89, participou de Top Model, e no ano seguinte foi a co-protagonista de Lua Cheia de Amor. Em 92, atuou em Anos Rebeldes. Viveu Rubra Rosa em Fera Ferida, e Clarita em Mulheres de Areia. Pra você, né Virgílio? Mas pra mim não. A Laô saiu, foi viajar, buscar uma irmã que mora fora, tá doente, sei lá. Como é que será que eles vão se arrumar agora, hein? Em 95, Suzana se destacou como protagonista da novela A Próxima Vítima, interpretando Ana Carvalho. Gosta de tudo no bem bom, na safadeza, mas eu sou mulher trabalhadeira, tá ouvindo? Olha só a sua pose! Por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Em 96, ainda fez Viralata, e logo depois, a memorável vilã Branca Letícia de Pôr Amor. Mesmo que a Polícia Federal nos processe e confisque nossos bens, mesmo assim, eu te pego. Depois, Suzana fez uma pequena participação em Anjo Mal, e ainda atuou em Andando nas Nuvens. No início da década de 2000, fez diversas participações em novelas e minisséries. Em 2001, fez o folhetim A Padroeira, e logo depois, atuou em Mulheres Apaixonadas, como Lorena Ribeiro. Belo psicólogo de porta de hotel, você tá me saindo. Ainda assim, Rafael. Ainda que fosse pra eu me sentir mais nova e mais viva, ainda assim seria válido eu me relacionar com um rapaz mais novo do que eu. No ano de 2004, Suzana fez mais um papel importante em sua carreira, sendo Maria do Carmo na novela Senhora do Destino. Eu tô me lixando pra como você tá se sentindo, cara, essa sua boca, fecha a matraca, quero que você se dane, pare com esse papio furado. Posteriormente, fez apenas participações especiais em séries e novelas, voltando em um papel fixo em 2007, atuando em Duas Caras. Em 2010, Suzana tentou carreira como cantora, gravando seu primeiro disco pela gravadora Albatroz Music. Não estou disposto a esquecer seu rosto. No ano seguinte, em 2011, fez a série Lara com Z, e logo depois, atuou em Amor à Vida, interpretando Pilar Rodrigues. Ai, os nossos sentimentos são tão estranhos, não é? Você sabe que durante esse processo, eu várias vezes pensei... Depois, fez participações especiais em novelas e séries, como Eu Que Te Amo Tanto e Babilônia. Em 2015, atuou no folhetim A Regra do Jogo. Fez parte da série Os Dias Eram Assim, e ainda atuou em Éramos 6, seu trabalho mais recente, exibido em 2019. Ao longo de sua carreira, Suzana fez os mais diversos trabalhos como atriz, se tornando uma estrela no Brasil. Uma das maiores controvérsias envolvendo a atriz se deu em 2008, após o término de seu casamento com o policial Marcelo Silva, que morreu em dezembro do mesmo ano, vítima de overdose. O relacionamento havia chegado ao fim, um mês antes da morte de Marcelo, quando Suzana o expulsou de casa, ao descobrir que o marido tinha um amante, era envolvido com drogas, e havia sido expulso da polícia por estuprar e espancar uma prostituta. No ano seguinte, tomou o microfone das mãos Giovanna Tominaga ao vivo, durante uma entrevista ao video show da Globo. A atriz disse não ter paciência para quem estava começando. O acontecimento foi bastante falado, principalmente nas redes sociais e em vídeos no YouTube. Em 2010, Suzana Vieira estava no elenco de A Paixão de Cristo, encenada na cidade de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco. Na época, ela disse que estava em uma selva, e para se comunicar com o restante da civilização, precisaria enviar sinais de fumaça e tambores, gerando revolta de muitos nordestinos, que a acusaram de discriminação. Em 2014, a atriz detonou o apresentador Fausto Silva, após fazer uma apresentação no Domingão. Combinei de cantar duas músicas com playback. Faustão, para se fazer de engraçado ou me fazer de palhaça, me botou para cantar além do combinado. Eu me ferrei, fui ridicularizada. Com mais de 50 anos de carreira, mais de 100 trabalhos como atriz, e dezenas de prêmios sob o seu nome, Suzana Vieira com certeza se consagrou como uma das maiores atrizes da TV. Muitos não sabem, mas em 2015, Suzana foi diagnosticada com leucemia linfóide crônica. A atriz fez tratamento com quimioterapia e acompanhamento médico, e disse que a doença, apesar de incurável, está controlada. Agora em 2020, em entrevista ao Altas Horas, a atriz falou sobre como enfrenta essa doença. E além disso, ela também sofre de anemia hemolítica. Jamais podia imaginar que fosse acontecer comigo, porque sou talvez invejada pela minha energia, pelo meu alto astral, porque não envelheci como naturalmente pessoas envelhecem. Corro atrás da minha saúde, tenho os melhores médicos, faço academia, faço alongamento, balé. Quando soube que estava com a doença que podia ser fatal, porque a leucemia leva à morte, ou a um tratamento gravíssimo. A primeira coisa que perguntei foi, eu vou morrer? Desabafou. O médico falou friamente, a senhora está com leucemia linfocítica. E depois perguntei, quantos meses tenho? Aí ele me deu uma notícia, que por um lado é boa e por outro não. Que minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica. Então tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim. Mas que me estimula a dizer que vou vencer. E isso não me pertence. Tenho anemia hemolítica, duas doenças raras e difíceis. Mas que com minha alegria e bom humor, eu até consigo brincar com isso. Posso continuar vivendo, e é essa alegria que me mantém saudável. Completou a atriz. Atualmente Suzana tem 78 anos. Durante sua vida, ela foi casada três vezes. O primeiro casamento foi com o diretor Regis Cardoso, com quem teve seu primeiro e único filho. O segundo com Carson Gardiazebal, com quem ficou por 30 anos. E o terceiro com o já falecido policial Marcelo Silva. Em 2009, ela começou um relacionamento com o ilusionista Sandro Pedroso. Chegando até mesmo a ficarem noivos. Porém, o namoro acabou em 2013. Hoje em dia, a atriz está passando a quarentena em sua mansão no Rio de Janeiro. E você, considera Suzana Vieira uma das maiores atrizes da televisão? Ela foi marcante em algum momento da sua vida? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau.